Então vamos lá, Maria Gabriela entrevistando Galvoa, né? O nome, ele diz, Neymar, qual foi a melhor sensação que você já teve quando viu o menino Neymar pela primeira vez? Uma pessoa que você queria ser, a Bruna Marquezine. Qual o seu maior desejo, Galvão? Que o Neymar, perceba que eu o amo de verdade. Ah, meu Deus do céu, é que esse cara aguenta cada uma. Agora um meme sobre o Messi, né? Sobre o fiasco mesmo, por que eu não nasci brasileiro? Ei, Messi, que pena. Acabei a comparação dos cabeleidinhos, Ronaldinho, né? 2002 e Neymar, 2018. Brasileiro que torce para a Argentina. Eu e o brasileiro que torce para a Argentina. A emoção do Galvão vendo o Neymar entrando. Ah, meu Deus do céu. Agora esse aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Tamo junto, Ney. Ai, meu Deus. Esse aqui, sempre quando eu me lembro de um russo. Ai, ai, ai. Neymar prepara pentear de surpresa para o próximo jogo do Brasil. Parece a bruxa de 71. Vixe, é a profecia dos simps. Olha aí, a simulação de Neymar lá no pênalti. Não foi pênalti, sem pênalti. Tu fez triato, mano? Minha mina é a três. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vixe, essa daí. Cara de Galvão, meu Deus. Vem Galvão, Brasil e Alemanha na final. Com o Bonner. Vixe, que merda estava certo. Ai, ai, ai. Vamos pênalti no pênalti. Tito no Hexa. Vai, Corinthians. Ai, é porque um monte de jogadores aí eram do Corinthians, né? O goleiro Alisson foi o único que acertou o bolão. Ai, ai. Seleção do México. Ai, a Chaves, Rebeldes e Talita. Talita não, Talita. Ai, a turma do Chaves aí de novo. Final do jogo. Estou com a cara de feliz. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples. O meu vídeo do meu canal é simples. Mas quem sabe se ele crescendo aí, né? Nós podemos melhorar a qualidade do conteúdo. E das edições. É isso aí. Muito obrigado. E tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.